Então, mano, presta atenção que o maluco falou que vai arrancar a cabeça de vocês, moleque Paulinho Vulcão tá boladão, mano. Moleque, se eles arrancar a cabeça de vocês, cês tão fodido, mano. Mas eu tomar fodido, porque, mano, ó, tu não tá entendendo. Menor, ó, se ele arrancar a cabeça de geral, eu só tenho cabeça, entendeu, mano? Eu vou morrer, mano, ó. Entendeu? Aí o bagulho vai ficar... Muito feio, o bagulho vai ficar doidão, mano.